Na seletiva nacional, só para integrantes da seleção brasileira, Josiane Lima foi a primeira colocada na categoria até 57 quilos. A seletiva foi em São Paulo dia 11 de fevereiro. Dia 16, a Paraíba se embarcou para as disputas do Holanda Open. Na Europa, mais um primeiro lugar. Em menos de uma semana eu disputei duas competições e ganhei as duas competições. De nível altíssimo. A conquista na Holanda fez parte dos preparativos para o segundo caminho rumo ao pan-americano. A seletiva aos jogos que será em Lima, no Peru, dia 27 de março. Todos os países americanos do sul, do norte e central estarão disputando apenas oito vagas. Eu já estou treinando muito para isso, preparando psicologicamente, porque eu já venho treinando há anos. São 15 anos de taekwondo, lutando por isso. E esse ano chegou a minha oportunidade. Estou ciente da responsabilidade, mas também estou preparada para isso e sempre quis muito isso. Para a categoria juvenil, Vitor Domingues pode se tornar o primeiro campeão mundial de Karatê representando o Pará. A convocação para a competição foi graças ao desempenho em 2010. O Karateca foi campeão brasileiro e sul-americano. O mundial será em Bangkok, Tailândia, de 14 a 21 de agosto, sendo realizado pela JKA, Japão Karatê Association. O disputar mundial para mim não só é uma meta, como um sonho também. Foi um caminhar de uma história toda no Karatê, em que nós sempre lutamos duro, duro, treinamos muito. E graças a Deus eu obtive grandes vitórias ano passado. E continuo treinando fortemente para dar o meu melhor nesse mundial. Nada seria possível até hoje sem o patrocínio da empresa Terra Plena, porque eu devo muito a eles. A partir de quando eles começaram a me patrocinar, eu tive êxito nas minhas conquistas. Durante esse treinamento, Vitor Domingues recebeu a visita do ex-campeão mundial de MMA e um dos primeiros treinadores, Liotto Matida, e não poupa elogios e confiança no paraense nas disputas do mundial. Desde que ele começou, ele sempre treinou aqui na nossa academia. E foi um garoto que tem um diferencial tecnicamente, tem um talento muito grande, e que ele tem o principal que é a vontade, o esforço, a disposição. Eu acho que isso aí credencia ele para ter um grande sucesso na carreira. Eu acho que é um grande sucesso na carreira.